Provai e vede. História de hoje, a importância dos votos. Você já reparou que existem alguns propósitos que fazemos e que sabemos que não vamos conseguir cumprir apenas com o esforço próprio? Tipo, quantas vezes você tentou ir para a academia ou começou uma dieta nova? Veja bem, o problema não é o propósito em si, mas sim o coração humano, que é naturalmente instável e enganador. O coração humano é naturalmente inclinado para coisas ruins. Por outro lado, coisas boas como ser fiel ao seu cônjuge, guardar o sábado, comer alimentos saudáveis ou devolver o dízimo e pacto, raramente acontecem espontaneamente. Então, quando você faz um voto em obediência à palavra de Deus e tendo ele como testemunha, você está confirmando que não quer mais seguir as inclinações naturais do seu coração, que gostaria de fazer o que é ordenado por sua palavra e o que é certo aos olhos dele. E mesmo reconhecendo que sem o Senhor não pode fazer nada, você também reconhece que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, fazer um voto prometendo algo a Deus não apenas aumentará seu desejo de seguir sua palavra, mas também fará você mais dependente da sua obra que Ele vai realizar em sua vida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, renove o seu voto de retornar a Deus o dízimo de tudo o que Ele te dá. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas e desejo que Deus os abençoe ricamente.